Olha gente, a falta de um ponto de ônibus está revoltando os moradores da zona norte de Joinville. Em dias de chuva, quem precisa do transporte coletivo é obrigado a aguardar embaixo da marquise de um comércio para não se molhar. Veja isso, Me Chama Que Eu Vou. O Me Chama Que Eu Vou hoje está na rua Comandante Paulo Serra. Uma rua aqui do Costa e Silva, de grande fluxo, uma rua bem sinalizada, uma rua que tem um fluxo considerável de carros pequenos, carros grandes, ônibus também. Vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. Está vendo aqui a base? Mostra aqui, Jonathan. Olha a base do ponto de ônibus aqui. Aqui, dia 24 de dezembro, ocorreu um acidente. O ponto foi totalmente destruído, como você acabou de ver aqui. Aí é o seguinte, dia 24 de dezembro do ano passado, obviamente, do último ano, estamos em junho e até agora não foi recolocado nenhum ponto de ônibus. A placa está ali, sinalizando que aqui para o ônibus. Como ficam as mulheres com crianças, as senhoras, quando chove, como é que fica essa situação aqui? É, eu sou vizinho e moro aqui. O pessoal tem que ficar no colo com as crianças, não tem nem como sentar, nada e guardar chuva na mão por causa da chuva, agora nessa época de chuva mesmo, né? É complicado para eles. É difícil, você tem um negócio bem em frente ao ponto de ônibus e então vê isso direto, né? É, direto. Tem vezes que eles se escondem embaixo da minha marquise ali por causa da chuva, né? Muito forte. É, e aí não consegue ver o ônibus vindo e tem que sair correndo, atravessar a rua aí, perigoso, né? O sol que pega durante o dia também, né? Com o sol quente, só não aguenta aqui, olha. Fica a pessoa aqui, ó. É, e se tinha ponto, tem que devolver o ponto para o local, né? Lógico. É difícil, olha só, gente, quando eles relatam a respeito da marquise, fica embaixo ali daquele sobrado, o pessoal atravessa nessa faixa de pedestre aqui, ó. Mostra aqui, Jonathan, ó. Nessa faixa de pedestre, correndo para não perder o ônibus. Olha só a dificuldade. É uma situação que gera, obviamente, um perigo para o pessoal que aqui está. O senhor mora há quanto tempo aqui na região? Doze anos. Difícil ver isso, né? Difícil. Normalmente, o pessoal, quando tem muito sol, eles vão lá embaixo, em frente da minha casa, na árvore ali, esperar o ônibus, né? Ou com guarda-chuva ali mesmo, senão aqui embaixo, tá? E depois vem correndo? Depois vem correndo. É complicado, pessoal, ver isso. Tem muita gente que pega ônibus aqui, né? E necessita desse abrigo aqui. Esse é o pedido da população aqui, gente, no bairro Costa e Silva. Uma situação que já era para ter sido resolvido. Vamos perguntar para a prefeitura quando eles vão recolocar esse ponto de ônibus, porque a população está sofrendo com a falta dele. É, gente. Por meio de nota, a Prefeitura de Joinville informa que foi realizada licitação para manutenção de abrigos e pontos de ônibus. E a partir disso, então, serão feitas as melhorias necessárias. A orientação é que o pedido seja registrado na ouvidoria para que seja programada a reposição do equipamento no local. A ouvidoria atende no 156 ou pelo site www.joinville.sc.gov.br.